Criadores de gado no interior da Ilha de Santiago, ouvidos pela TCV, mostraram-se preocupados com o aumento de preços da ração e do milho para os animais. Alegam que esperam que esta situação minimize com as medidas preventivas e especiais anunciadas pelo governo. Preocupados com a subida de preços da ração, do milho e de vários outros produtos para os animais, os criadores de gado que falaram para a nossa reportagem no interior da Ilha de Santiago, alegam que a situação é insuportável e muitos já fazem planos para deixar a criação. A criação é muito caro, mas é muito coitado. A pessoa pode criar o mar, mas o produto já cria. Muita aliança flaminha está acabando com o mar, mas necessita só a criação para criar esse que é coitado. Aquele ração de boi, normalmente era para 1.450, gosta para 1.740. O milho, normalmente era 1.500, 1.600, gosta para 12.600. A ração de porco também, de engorda que era 1.450, gosta para 1.800. A ração de cria também, se é para ir para trás, que era 1.650, gosta para 1.960. Mas é uma questão de adubo também, que é isso que usa adubo, que é isso que tudo me deu um sujeito também. A situação é mesmo complicada. Mesmo em mim, na minha zona, que eu estou a criação, eu não sei nem planha. Como é, agora? Comprar paia, comprar água, comprar milho, comprar ração, na alta preço. Isso é mesmo difícil mesmo. E quanto aqui acaba de comprar esse ração ali? 650 escuros. 10 quilos? Aham, 10 quilos. Antes era ganto? Zero. Antes era 500 escuros. Eu não estou a comprar, cada carro dá o 3 conto, uma semana está seco. Ainda cria carneiro, ainda cria vaca, ainda cria porco, ainda cria galinha, ainda cria perro, ainda cria pato. Ainda trabalha toda feira, ainda vende ali na sombra, na mercado, ainda compra animal, ainda vende ali na piso, o dinheiro, cada dia nem para uma comeleração com o que usa para animal. Essa daqui é chamada, essa tem de preço lá, nunca tem nada fácil. A atual subida de preços acontece em todo o território nacional e no mundo, devido às incertezas causadas pela pandemia da Covid-19. E até fala-se em escassez na produção, provocadas também pelas secas. O governo cabo-verdiano anunciou igualmente medidas preventivas e especiais, nomeadamente para o reforço da produção da cultura agrícola e a criação do gado e proteção de ecossistemas protegidos terrestres, que rondam os 145 milhões de escudos. Para mim, o bolso de perro ainda espera é uma coisa pura e melhora. Para isto, aliás, para ter um outro trabalho que não está desenvolvendo com coisa para morar, assim é bastante difícil mesmo. Para além do aumento de preços, os revendedores alegam que têm o estoque limitado de alguns produtos e suplementos para os animais, mas permanecem esperançosos na normalização em breve desta situação.